Queria completar aqui sobre o turismo. Ontem foi reinaugurada a Igreja do Rosário. Quem não foi lá perdeu a beleza daquela igreja ali. Um ponto turístico onde a gente pode convidar e convidar o povo para vir visitar a Igreja do Rosário. Junto com o governo do estado, a prefeitura, a parceria, foi restaurada toda a igreja. E hoje está aberta a visitação. Então quem não foi lá visita a Igreja do Rosário. Ficou bela, ficou uma coisa muito bacana mesmo. Ficou bonito. E nós temos que fomentar o turismo. Nós temos que fomentar o turismo porque é importante para o nosso município. Então assim, foi toda reformada, toda revitalizada, junto com o governo do estado. E hoje o povo ganhou, tem o prazer de entrar naquela igreja e poder ver a reforma que aconteceu lá. E também, não podemos esquecer aqui, minha presidente, que foi também inaugurada uma loja lá no Farol de Santa Luzia. Uma loja de turismo, o CAT, que é Centro de Atendimento ao Turismo. Que foi inaugurada semana passada. Onde que foi uma bela confraternização lá. E também é um ponto bastante visitado pelo nosso turismo. Inclusive lá é marcado hora para entrar. Não pode entrar uma quantidade devido ao risco que acontece. Mas é um ponto visitado pelo nosso turismo também. Claro que nós temos outros pontos. Morro do Moreno, temos o Convento, temos a Chocolate Garoto. Mas o turismo dentro de Vila Velha está crescendo. Isso é importante. E o governador tem projeto para a nossa prainha aqui. Para a nossa praça. Onde se comprometeu em fomentar a nossa praça aqui na prainha. Para trazer mais turismo, mais condições. Gerar mão de obra, gerar emprego e renda para o nosso município que tanto está sofrendo. Queria deixar aqui esse relato aqui que é importante. E o Chico que já iniciou o próximo turismo. Então, parabenizar aqui o vereador Chico. Uma parte, vereador. Uma parte. E só falta, para complementar essa situação toda, o aquaviário. Eu vou falar aqui agora. Falta o aquaviário. É isso aí. A lei do guia de turismo. Porque não adianta o turista chegar aqui e não saber onde é o farol. Você já pensou? O turista chega aqui na prainha. E aqui vai ter uma cabine de guia de turismo. Aí daqui, ele já vê que o pessoal quer comer uma moqueca. Ele já liga para a Barra do Jucu. Já conversa lá com o chefe da banda de Congo. E já programa uma apresentação da banda de Congo. Já prepara aquela moqueca para aquele grupo todo. Então, o turista hoje, ele chega em Vila Velha. Ele sai sabendo menos do que quando ele chega aqui. Então, eu acredito. Eu tenho acompanhado. Que nós vamos ter projetos bons para Vila Velha. Para melhorar. E o turismo gera emprego. Que é o que mais estamos precisando. Obrigado. Obrigado. Não, e o aquaviário, Chico, vai sair. O aquaviário turismo vai sair. Entendeu? Já tem reuniões, já preparada, audiências públicas. Já tem empresas. Já tem empresas. Que já estão querendo montar o projeto. Que é mais importante. Porque é uma parceria com as empresas privadas. Esse projeto. E aí, sim. Aí, Vila Velha e a Grande Vitória vai ser a cidade, talvez, uma cidade melhor para se visitar. E mais turística do nosso Brasil. Porque Vila Velha, gente, é lindo. Quem conhece Vila Velha? Quem conhece a Baía de Vila Velha? A Baía de Vitória é uma coisa. Mas a Baía de Vila Velha é linda, gente. É linda. Quem anda de caiaque vai poder observar as belezas que nós temos aqui dentro de Vila Velha. E o Arco Aviário vai ser um ponto, assim, de turismo maravilhoso. Que não é só andar de barco, não. Vai ter restaurante. Vai ter a... Vai ter, não, bicicletário. Vai também ter a ecológica. Vai limpar a Baía. É uma lancha ecológica, né? Ela vai limpar a Baía, que é importante, né? Para nós manter o meio ambiente também preservado. Então, enfim. Esse projeto vai sair. Eu tive com o Antônio Marcos semana passada. Ele falando, Adelson, está bem adiantado. O menino de Vitória, que é o secretário de meio ambiente e de turismo de Vitória, o Gandini, está entrosado também no projeto. Enfim, nós vamos cobrar, vamos cobrar. E vamos pedir ao governador que ele aceite que o projeto seja executado no município de Vila Velha. Nós precisamos disso. Muito obrigado.